Ai carai, que pegada é essa, hein? De novo não, de novo não É do Troia, carai, carai Chega é fácil, difícil é me segurar Então chupa, chupão Solta carai, carai É batido de jeito Ela me cantou com a dancinha e disse que tenho poder De uma mágica com a bunda que me faz enlouquecer Fiquei naquela vontade de saber como é que é Com tamanha confiança que tinha aquela mulher Vem que eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou Mostrar, lhe paralisar Vem que eu vou, vem que eu vou Mostrar uma sarrada no ar Vamos ver agora o que vai dar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Paralisar, ah, uma sarrada no ar No ar, ah, uma sarrada no ar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Ela me cantou com a dancinha e disse que tenho poder De uma mágica com a bunda que me faz enlouquecer Fiquei naquela vontade de saber como é que é Com tamanha confiança que tinha aquela mulher Vem que eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou Vem que eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou mostrar Lhe paralisar Vem que eu vou, vem que eu vou mostrar uma sarrada no ar Vamos ver agora o que vai dar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Paralisar, ah, uma sarrada no ar No ar, ah, uma sarrada no ar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Ah, uma sarrada no ar Ah, uma sarrada no ar Eu quero, 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 eu quero Obrigado.